Agora é hora de fofocar! Chegou a hora de fofocar aqui na Nativa. E a gente vai fofocar pra vocês. A gente vai falar do BBB 23, a estreia do BBB 23, né? Que estreou ontem. É, começou. Será que vai pegar esse BBB 23? O que vocês estão achando? A audiência não estava lá, aquelas coisas. Não estreou com picos de audiência, não foi aquela coisa toda. Mas já temos atualizações pra passar pra vocês do que aconteceu aqui. Vocês estão animados? Estão assistindo o BBB? Vou contar tudo pra vocês aqui, os principais destaques. Primeiro destaque, uma prova que durou 12 horas de resistência. Uma prova de resistência. E quem ganhou essa prova foi uma das pessoas que eu acho, né? Aí a vida vai me mostrar, pelo menos, né? Foi o Fred, foi o Ricardo Fred, que é o ex da Boca Rosa, né? Da Bianca. Eu gosto muito do Fred. Eu acho que ele tem um jeito de ser gente boa. Será que ele é mesmo? A gente vai conferir, né? Nos próximos capítulos do BBB. Quem estava aí competindo com eles foi a Bruna e a Larissa. E eles tiraram esta dupla às 10h30 da manhã. Desde ontem eles ficaram nessa prova de resistência. Bom, vamos falar das novidades? O programa começou em duplas. Então eles têm uma espécie ali de luva com cadeadinho, com uma correntinha que junta ali as duas pessoas. Então eles vão andando pela casa ali, grudadinhos, grudadinhos, né? E a interação do Bruno, que é pipoca, e da Aline, que é ex-Ruge, chamou muita atenção. Ele chegou e falou assim pra ela. Oi, como que é seu nome, né? As duplas foram formadas e eles estavam se conhecendo ali no começo. Aí ele virou e falou, como que é seu nome? Ela falou assim, Aline, ele falou assim, Aline do Rouge? Ela falou, é. Não acredito! Começou a gritar, fez uma festa e os dois... Dançaram lá. Foi uma empolgação. Ele tietou, ele pulou, ele pulou em cima dela. Foi uma loucura. Que ele não estava acreditando que ele estava fazendo dupla aqui do nada, né? Isso que é legal do Big Brother Brasil, né? Você é uma pessoa, acho que ele tinha 400 seguidores, um negócio assim. Uma pessoa anônima, gente como a gente. E do nada você tá grudado com uma ruge. Como assim, minha gente? Como assim? Fez parte aí da nossa adolescência ou juventude? Não sei. Depende, né? Da idade de cada um. Enfim, isso chamou muita atenção. Uma outra coisa que chamou atenção também foi o Christian. O Christian, ele tem uma autoestima invejável, viu? E o dia que eu chegar nos pés do Christian, você pode me internar, no mínimo. Porque o que ele falou ali no começo, ele... Bom, meu nome é Christian, eu tenho um topete de dar inveja. Eu falei, não, ele vai falar assim. Gente, eu tô brincando. Ele vai falar. Não, pegadinha. Não, era verdade. Ele realmente se acha... Não, ele tem certeza desse jeito. Falei, nossa, gente. O moço ali, a autoestima dele elevadíssima, né? A atitude do MC Guimê chamou atenção dentro da casa. Sabe por quê? Lá dentro da casa é assim. Quando você entra, você passa os seus gostos musicais, você passa os seus pratos preferidos. E não sei se vocês sabem, mas ele é casado com a Lecha, que é uma cantora. E tem uma playlist de músicas que você pode deixar lá como indicação, caso você tenha uma festa. Ou eles queiram te agradar, eles colocam. Pasmem, não tinha uma música da mulher dele na playlist. Não é de Pacabal, Piquet do Goiás, gente? Como assim você tem uma esposa que é cantora e você não põe uma música na sua playlist das preferidas? Nem uma música da sua esposa? Eu já estaria esperando o MC Guimê com as malas dele prontas do lado de fora da casa. Com certeza, ele só poderia passar e falar tchau, meu amigo. Próximo, porque fazer um negócio desse, tá todo mundo falando a mesma coisa que eu tô falando na internet, viu? E a Lecha, por sua vez, não tá se importando muito com isso. Sabe com o que ela tá se importando? Com ele tomando banho, sabe do quê? De cueca branca, onde já se viu, meu amigo. Querem mostrar o seu negócio, o seu bigolinho aí pra todo mundo ver. Porque cueca branca, né, você molhou ela, ficou transparente, né? Não tem como. E ele foi tomar banho logo de cuecas brancas. Ô, Guimê, que... Que nem... Ó, o MC Guimê, calma, para tudo. Foi o primeiro dia só. O senhor já tá causando demais, você não acha, não? Fofocar! Natiz.